E por que você? O que você quer? Eu já falei isso, eu queria ver vocês aqui, tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. O que aconteceu com os animais? Bem se escondidinho, olhou. Estou esperando a sensação de pessoas. Dizia, senhor, voltamos com a sua carcaça. Músculo, cavalo, do mato, uma água, um peixe. Mas que corpo é esse? Senhor, digamos que tem alguém que invadiu o seu território. Ou algum animal misterioso que encontrou aqui. Ouviram isso? Que lindo. Vou vigiar. É, um leão, só faltava ser leão. Calma, vou vigiar. You want me to vigiar. Se estiver sem... Laus! Laus! Minha casa, minha casa, minha casa, entre o leão, entre o leão, entre o leão, entre o leão, mas eu vou esperar, vou esperar. Depois de milhares de anos, milhares não, produção, depois que o leão estava dentro de casa com a luz apagada, ele assinou, mas olhou para fora. Tentei capturar o leão, mas ele fugiu. Estão vendo aqueles patos. Ai, que conhecimento, que conhecidência. Espera aí, gente, eu acho que é remédio para eu não tomar. Ai, não, remédio. Espera aí, dá. Deixa eu retirar. Pronto. Gente, guarda essa parte. Então, acho que a gente deve pegar. É? Não, eu converso. Ai, só falta me dizer que é aquela águia. Ela deve ter colorido as pernas dela. Mudado ela. Então, vamos descobrir se é ela. Ele acha que é só por causa das coisas, eu sou uma águia. Gente, não liga se apareceu. Oi, águia. Veio me comer, eu luto com você. Águia, o que você quer aqui? Eu não sou uma águia. Ué, meu trono mudou? Fui eu. Eu coloquei algumas pedrinhas e alguma coisa para você não cair. Isso é fofo. Espera aí, eu acho que eu me lembro de você. Lembra mesmo. Quando você era um bebezinho. Eu fui mentir. Só que você não me viu. Quando eu era um bebezinho, eu achava a besteirinha. Ter que conhecer amigos para me tornar. Mas foi quando eu conheci alguém que me adorava e era assim. Minha babá, minha melhor amiga. Com as pétalas de flor sempre juntos, sempre unidas. Eu adorava que ele tem. Mas tchau, tem que ir. Ai, desculpa. Mas você não passou pela porta. É que tem uma porta invisível. Ah, tá. Vou voar. Eu vou ter um espaço para você achar lá. Vou voar. Por que vocês trouxeram isso? Na verdade, me dá suas cores de penas. Me dá suas cores de penas. Me dá suas cores. Claro. Sinto que ele estava com a cor daquela pássara. Oi, babá. O que você quer? Babá? É a águia! Querida. Ela está se pergando. Ela está com a cor da água. Querida. Ai. Ai, babá. Estou com a cor daquela. Águia, você está bonita. Querida, você está bem? Eu estou perdendo a voz Não perdi as minhas cores Não posso perder a minha voz Eu não estou muito bem O único jeito De ganhar Lutando Não é nem que desapareceram eu de novo Os espíritos controlavam Não 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 Isso é para te aprender Tomar as cores das minhas penas Querida Eu estou bem Ah, você me pegou um papagaio? Queimito uma galinha Ele quer Meu ajudante O que aconteceu com a sua asa? Não dá para saber se não... Arrancar Ião Cadê o Ião? Como um pássaro esperto Como é que ele ia fazer? Espera aí Espera aí Tem que ir lá e machucar Obrigado Obrigado Isso daqui Tá gente Obrigado 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 O que aconteceu com o Ião? O que aconteceu com aquele leão? Ele está caído Mas eu ainda sou uma gebra Eu sou uma girafa Não vou abrigar Para dar Que maluco Eu sou uma girafa Eu sou uma girafa Errado Errado Girafa Girafa Ai Vibra Quero cocos Queria cocos De novo Você está fomento hoje Cocos Para a minha família Que nasceu Você é fêmea? Mostra Por isso que você queria Tão os cocos Por causa Cocos Mas ainda vou ficar aqui Para esperar O que aconteceu? Alguém está voltando Para o nosso terreno Não sabemos o que é Não era Não era Não Já estava de Tenente E quem se aproximava Mas era o seu filhote Que me viu Se aproximava Tenente Venossauro Rex Vamos Piso Vamos Esse O arbolio É O arbol Ser Aqueles Pisos Fortes Vou Vou Viver Um pouquinho Nós Também O que é isso? 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 O que é isso?